Mas antes, a Andréia tem um recadinho importante, pode até mudar a tela, porque temos estreia hoje dentro da programação e temos um produto novo que está chegando, né Andréia? Um prazer enorme, né Anderson, a gente começar aí com um programa, um podcast da Associação dos Construtores e Incorporadores do Grande ABC, que começa com a gente hoje e uma vez por mês vai estar discutindo temas referentes à construção, ao mercado imobiliário no Grande ABC, a gente sabe o quanto que é pujante esse mercado, o quanto que emprega, o quanto que gera de economia, o quanto que movimenta a economia, então é um prazer enorme estar com eles aqui, né Anderson? Muito legal, uma das associações mais tradicionais aqui da nossa região, envolvendo o empresariado e a construção civil, reforçando o que disse a Andréia, tem papel fundamental na economia da região, então vamos ter aqui o presidente da SIG ABC, o Júlio Dias e quem estava na presidência até recentemente e faz parte da diretoria, que é o Milton Biguzzi Jr., né, tem toda uma tradição aí nessa área. Presidência do Conselho Deliberativo hoje da associação, vão estar falando sobre temas muito importantes aqui com a gente. Muito bom, então começa que horas? Começa às quinze e trinta hoje, ao vivo, nas nossas redes sociais e também no YouTube da Associação dos Construtores e Incorporadores, então dá para você assistir pelos dois canais, não só dois, né, YouTube e Facebook e também nosso e pelo YouTube deles, lembrando que como...